Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rebeca Letícia e no vídeo de hoje eu vim aqui testar com vocês Testar não, gente, usar pela primeira vez A argila facial nunca usei na minha vida, gente E vocês devem estar se perguntando por que eu estou com essa touca na cabeça Então, gente, vamos lá, né? Assim, eu sou uma pessoa bem aleatória Eu estava aqui dando atenção e tive essa ideia de testar a argila que eu comprei esses dias E aí, gente, falei, vou gravar assim mesmo com essa touca e é isso Então, eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês Então, se você já está gostando do tema desse vídeo, gente Se você já está gostando de mim, essa pessoa aleatória Deixa o seu like aqui embaixo no meu vídeo, não custa nada Também se inscreva no meu canal pra poder chegar na minha meta de mil inscritos aqui no canal Tá, galera? Então é isso e bora pro vídeo Então, gente, vamos lá A argila que eu vou usar vai ser essa aqui Deixa eu focar pra vocês Vai ser essa aqui, né? Que ela é argila verde E aqui está dizendo que ela limpa, estimula, tonifica e tonifica a pele, né? Rica em minerais, 100% natural Ela é vegana, livre de parabéns e livre também de petrolatos Ela é 40 gramas para rosto e corpo também Só que eu só vou usar pro rosto, tá, galera? Então é isso Então, gente, assim Ela foi R$3,50, tá, gente? Foi bem baratinha mesmo R$3,50 e é isso A EG também falou que é home spa Né? Como se fosse um spa em casa E aí Gente, é isso É assim, gente Eu não sei usar Nunca usei Então eu vou ler aqui, tá? As coisas que... Fala, né? Pra como usar, né? O modo de usar é que tá escrito assim, gente Adicione uma colher de sopa de argila em recipiente no metálico, né? Adicione água mineral ou chá de camomila em temperatura fria ou morda 3 Misture até obter uma consistência fascosa e grossa E depois aplique no rosto, evitando a gente jogar os olhos dos lábios E depois vai poder retirar com água assim que estivesse sempre cedo Não, 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 não Deixa minha máscara aqui, ó Meu Deus, eu tô sempre escorrendo aqui Não sei o que pode Mas enfim Então, gente Então eu vou ali Pegar o potinho tudo bonitinho com água Pra gente poder misturar aqui E passar aquilo no rosto, tá, gente? É isso Então eu já volto Não saia daí não Me espera Então, gente Voltei Já peguei aqui, ó O potinho e a colher Eu lavei porque eu tinha acabado de usar pra poder usar na hidratação, né? Aí eu vou usar esse potinho Que ele é de plástico Essa colher aqui também Que não é de metal Né? Peguei um pouquinho de água Pra poder ir aqui em Santana Porque, pelo visto, não é muita água Então, assim Eu peguei um pouquinho de água Só Vou deixar aqui em cima Pra não entornar Que corre um grande risco De não entornar Então eu vou deixar ali Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui Né? O pacotinho Vou abrir Deixa eu ver aqui onde abre Ah, aqui em cima, ó, gente Tem uns risquinhos aqui do lado Indicando Eu não sei se eu abro tudo Mas eu acho que eu vou abrir tudo Vou desenhar a colher aqui dentro, né, gente? Vou abrir Abre tudo, né? Não é não, mas abre o top Aí, gente Ela vem Não vai dar Acho que não vai dar pra poder mostrar pra vocês Mas, ó Tá vendo, gente? Olha aí assim, ó Em pó Tá vendo, gente? Olha aí E agora aqui Vou botar aqui dentro Uma colher Que aqui fala que é uma colher Né? Isso aqui É quase o tamanho de uma colher de sopa Então eu vou usar essa colher aqui mesmo Tá, gente? Então, assim Eu não sei se é uma colher, assim, generosa, gente Ou uma colher um pouquinho zerável Mas Vou colocar uma colher Vou pegar uma colher aqui E o que vier Eu tô colocando aqui no potinho Né? Tomara que eu não entorne, gente Tomara Vamos lá Vou pegar um potinho aqui Só com Tá? Gente, eu vou acabar Gente, eu vou acabar entornando aqui Então eu vou causar aqui E já volto Quando a gente tiver colocado aqui dentro Tá bom? É melhor Então, gente Aqui Ficou mais ou menos aqui Essa quantidade mesmo De uma colher mesmo Tá, gente? Tipo assim Tá com bastante pó Eu acho que vou até tirar Mais um pouquinho, gente Ai, gente Eu vou tirar mais um pouquinho Porque eu tô com medo de sobrar, gente Aí eu tirei mais um pouquinho Agora a gente Vou pondo a água Aos pouquinhos Aqui, ó E vou misturando Até criar uma pastinha mesmo Assim, não muito grossa Ai, gente Sabe o que aconteceu? Eu não tenho pincel Pra aplicar, né, gente? Então, assim Vou aplicar na mão Não faço esse caso, gente Não faço Se tiver um pincelzinho Faça com um pincelzinho Faça igual a minha mãe Eu vou jogando aqui, tá, gente? Um pouquinho de nada de água Um pouquinho de nada que eu joguei Gente, ó Vou misturar aqui Um pouquinho de nada A gente vai misturar aqui agora Já tem um cheirinho estranho assim Um pouquinho de água Aqui, gente Tudo bem Vou botar mais um pouquinho, gente Tá muito cedo Um pouquinho de água Mais um pouquinho de água Então Tô misturando aqui, gente Até virar uma pasta Aqui, gente Tá bem grossa Aqui, tá vendo, ó Tá virar uma gocinha de bruxo Ainda mais um pouquinho de nada Mas, ó Isso aqui, assim, ó Acho que a gente já é uma pasta Muito... Muito química, gente Ih, gente Acho que ela deu certo Acho que agora deu certo Uma pasta boa Agora eu vou botar bem aqui Mas acho que é uma pasta boa, hein, gente Só deu um pouquinho Só deu um pouquinho Um pouquinho de água Prontinho, gente Acabei de misturar, ó Ficou bem pastosinho mesmo Sabe, tá vendo? Ficou bem Bem, bem pastosinho mesmo Agora eu vou começar a aplicar no rosto, gente Vou começar a aplicar Vou chegar até mais pertinho aqui de vocês Assim, pra vocês me verem Pra vocês verem melhor aqui A minha cara Chegar aqui de vocês mais perto E agora eu vou Gente, acho que eu vou lavar meu rosto antes Eu acho que é bom aplicar com o rosto limpo, né Obviamente Não sei, né, gente Então eu acho que eu vou Eu vou lavar meu rosto lá Porque tá meio oleoso Aí eu volto E aplico juntinho aqui com vocês Já volto Então, gente Voltei Acabei de lavar meu rosto Lavei meu rosto, gente Com sabonete de neném Que geralmente é o que eu lavo meu rosto Tá? E agora eu vou aplicar isso aqui A gente vai aplicar com o dedo mesmo, gente Já que eu não tenho um pincel Então eu vou sair aplicando com o dedo mesmo Assim, meio involuntário E é isso, né, gente Porque o negócio aqui com a gente é a realidade Entendeu, gente? Não tem esse negócio de pincel O negócio aqui é com a gente É com a mão mesmo E é isso Tomara que dê certo, né, gente Eu vou aplicar Então, gente Como vocês podem ver Já tá secando Ih, gente Sobrou E sobrou muito, gente Pra mim é muito Assim, ó Tem mó bolon aqui ainda De máscara Parece que não tem muito no vídeo Mas tem muito Assim, gente Mas olha só, gente Tem isso aqui tudo de máscara, ó Ganhar bastante, gente E como vocês falaram Já tá secando E ela também Repuxando a minha cara A minha mão tá assim Então, gente Eu vou esperar secar Tô falando estranho, gente Porque tá repuxando já aqui, ó Onde tá secando Então Eu vou esperar secar aqui Aí quando secar Eu mostro pra vocês Como é que ficou Minha cara ressecada Se puxou mais um pouco ou não Aí depois Eu mostro pra vocês Enfim Sem a Sem a Máscara e tal Então eu vou esperar Que secar Daqui a pouco Eu volto, gente Gente, tá muito engraçado Mas eu gostei, gente Gostei Confesso que eu já tô gostado Mas Vamos lá Daqui a pouquinho eu volto Então, gente Voltei E assim, gente Não Tô vendo essa parte aqui, gente Assim Não tá totalmente Seca Gente, tá repuxando muito Olha só, minha cara Tô toda craquelada Porque eu só preciso Que eu não pare de falar E E aqui tá dizendo Gente, assim Retire com a água Assim que estiver Semi-seca E Tá vendo aqui, ó Ela não tá Não tá Tranquilo nem nada Então assim Já tá semi-seca Né? Porque ela já tá bem durinha Essa parte aqui já se secou toda, gente Então assim Eu vou Então é engraçado, né, gente Não consigo nem rir Nem falar direito E, ó Gente, eu fico igual um toalhinho Né? Ignorem Não dá pra rir, gente É muito estranho E, gente, sobrou E eu consegui passar no rosto inteiro do meu pai Eu vou trazer ele aqui daqui a pouquinho Pra poder mostrar pra vocês Então É isso, gente Eu vou tirar Pra gente poder ver como é que Vai ficar minha pele e tal E, né E eu vou trazer aqui meu pai Pra vocês poderem ver Que eu também passei no rosto dele Já volto Aqui, gente Assim que ficou com o meu pai Ele não quer aparecer, não, gente Mas foi assim que Tá vendo, gente Como rendeu E ficou assim, gente O rosto dele Ele não quer aparecer, gente Pode ir lá, pai Pode ir agora Pode ir Pode ir Gente, eu vou tirar Porque já tá repuxando muito E já volto Então, gente Acabei de voltar Tô aqui enxugando o meu rosto Gente, olha Gente, o resultado é surreal Surreal É demais, gente Eu tô muito enxugada Gente, a minha pele tá Extremamente Assim Ultra Mega Extremamente Mácia Gente, eu tô chocada Gente, eu tô chocada Gente, eu tô chocada Gente, eu não sei se Vocês daí conseguem ver Gente, mas eu tô vendo Assim Gente, eu tô muito chocada Gente, a minha pele tá muito macia Tá muito Gente, eu não sei explicar Mas sabe aquela Sensação de uma pele renovar Gente, olha Gente, eu tô muito enxugada Gente, eu tô muito chocada Gente, eu tô muito chocada Gente, eu tô muito chocada Eu acho que daí Vocês conseguem ver Mais ou menos Gente, olha só Gente Olha, gente Gente, eu tô muito chocada Gente, eu nunca tinha usado Na minha vida Então eu não sabia Que fazer esse efeito assim Eu achava que tinha o seguinte Tinha usado várias vezes Até, pô, sei lá Pra ter um efeito E gente, eu tô muito chocada Sério, eu gostei demais Vou fazer mais vezes Vou que você trago aqui, gente O vídeo de Spardate pra vocês Pra vocês, tá? O vídeo aqui de Spardate Eu quero falar em inglês Spardate Mas gente, eu tô muito chocada Eu juro pra vocês, gente Eu amei essa máscara Olha, gente Eu recomendo pra vocês É da marca Maxi Love, tá, gente? É aquela marca baratinha Maxi Love, gente Foi R$3,50 E assim, gente Super valeu a pena Gente, e rende muito, tá? Vocês viram que aquele pouquinho Que eu passei Eu ainda tinha tirado um pouco De pó que eu falei Vocês lembram? E aquele pouquinho Que eu misturei ali Deu pro meu rosto Eu apliquei bastante No meu rosto E no rosto do meu pai Que vocês viram Que vocês viram aí Tadinho E, gente Eu amei demais Muito bem Então, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu adorei essa experiência E você aí também Que nunca usou, gente Assim como eu Testem aí na sua casa Usem aí E, gente É super baratinho Entendeu? E eu já vi pacotes Com mais gramas Do que 40 gramas Do que esse que eu comprei Não passam de R$20,00, gente E uma coisa que dura muito, gente Dura muito E, assim Ah, Rebeca Eu não tenho muito dinheiro Aqui, gente Foi R$3,50, gente Eu juro pra vocês Que valeu muito a pena Eu adorei E rende muito, gente E rei de muito Como vocês viram aí Deu no meu rosto Deu dentro do rosto do meu pai Tá? E eu não acrescentei nada No rosto dele não, tá, gente? Foi a Regina mesmo Que sobrou ali Vocês viram assim, gente Que rendeu bastante Então, assim Façam pouco Não pega assim uma colher cheia Igual ao fim, gente, tá? Pega uma colher ali Razoável Vai vindo aí A quantidade da pessoa Como se coloca água Então, assim, rende Mas, assim, gente Eu adorei demais Amei, amei demais mesmo Espero muito, gente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem seu like aqui embaixo Todo mundo Pra poder me ajudar Também se inscrevam aqui No meu canal Pra poder me ajudar A chegar na minha meta de mil Inscritos aqui no canal Deixa aqui nos comentários O que você achou, tá? Tô aqui terminando, gente Esse vídeo com essa meta aqui Queria terminar a romazinha Queria, gente Mas vai demorar um século Pra poder planificar o meu cabelo Então, assim, gente Outro vídeo aqui Eu termino bonitinha De cabelo planizado Mas esse eu vou terminar Com a meta aqui, amigos Espero que vocês tenham gostado E é isso, galera Até o próximo vídeo E, realmente, gente Eu super recomendo Essa Angela pra vocês, tá? E, ah, gente A Marcão Não sei se eu falei Eu dou mais que o celular, tá, gente? Assim Achei que não dá em nada? Gente Perfeito Minha fé Eu tô, assim, chocada Mas é isso, galera Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Bye Gente, eu juro pra vocês Que eu tô super chocada Gente, minha pele tá perfeita demais Juro pra vocês Eu tô chocada Meu Deus do céu, gente Olha, gente Olha, gente